E aí galera, beleza? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é falando quais são os melhores veículos de SnowRunner em 2023. Lembrando que esse vídeo está sendo feito antes da fase 10, então os caminhões não estão incluídos nesse vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se você quiser se tornar membro vai ajudar muito. E estamos com a meta de 2.000 inscritos, então bora ajudar aí. A gente vai falar de cada categoria, começando pelos estradeiros. Os dois melhores para mim é o GMC, por isso ele tem o bloqueio diferencial e o AWD. É o primeiro caminhão do jogo, mas que teve melhorias significativas. O próximo é o Westerstar 57X, caminhão incrível. Ele faz parte de uma DLC paga, que é um conjunto de três caminhões. E eu achei ele incrível porque ele tem o AWD e ele é um dos caminhões mais rápidos do jogo. Fora que ele é muito bonito também. Então para mapas que tem mais asfalto e que não tem tantas lamas pesadas, ele é um veículo bem interessante e divertido de se usar. E na minha opinião ele é o caminhão mais bonito do jogo, basicamente. De pesado, galera, aqui não teve tanta mudança não, pessoal. Para mim ainda continua sendo um dos melhores o Fleast Star, que é o segundo caminhão do jogo, porque ele tem a AWD e bloqueio. E o Westerstar. Continua sendo um dos melhores peso pesado. Tem outros caminhões aqui que eu acho até interessante de falar. Por exemplo, esse Caterpillar aqui eu acho legal de usar ele também, porque ele fica bem estável com os guindastes, quando você ativa aquela roda que fica no chão. Vocês estão vendo que ela está erguida? Ele é legalzinho de se usar. O pessoal falou, eu estava conversando esses dias, o pessoal gostou desse internet também, mas ele é meio fraquinho. Mas ainda para mim, na minha última opinião, os dois melhores é o Westerstar e o Fleast Star. De pesados, galera, aqui vai ter vários, bastante, por sinal. Vamos começar por aqui, então. O Aramatsu, pessoal, o problema dele é que ele é muito lento, só que ele tem uma estabilidade incrível. E para fazer missões com Tauras Medias, ele é bem interessante de se usar. O único problema dele, galera, é que ele é extremamente lento. Então, se você quer um veículo, digamos, com desempenho e velocidade, ele já não serve, porque ele, como eu falei, ele é muito devagar. E aí você vai acabar, às vezes, até se irritando com ele. Mas ele tem uma estabilidade muito boa e, fora de estrada de lama, ele se sai muito bem também. E o outro problema que ele tem também é que ele não tem snorkel. Acabei de ver aqui. Não tem. O Antártica, ele vai entrar nessa lista porque é o seguinte. Ele tem a fama de ser um caminhão que tomba fácil. Mas, galera, se você souber usar ele com calma, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Eu lembro que eu tinha um pouco de dificuldade com ele, eu comecei a usar ele mais vezes e acabei adorando esse caminhão. Ele é muito bom mesmo. Principalmente com o câmbio ajustável. Fica bem interessante nele. E uma dica, câmbio ajustável, ele é excelente para caminhões que tem o bloqueio diferencial trocável. Fica a dica aí. Então, o Antártica, ele vai entrar, sim, nessa lista. E ele é excelente também para fazer missões que envolvem toras longas. Ele, com a carga das toras longas, ele fica com mais estabilidade. Doideira, né? Mas, ele se sai muito bem. Um que está na lista que continua a todo vapor é o Azov 73-210. Ele é incrível e com a suspensão ativa fica bem melhor. Se a suspensão tem vídeo no canal, você pega lá em Amur. Beleza? Mas, ele é muito bom para usar o guindaste. E, ele pode usar, por exemplo, o guindaste de tronco de toras com toras longas, né? No caso. Cadê? Que eu não estou achando. Aqui, ó. E, aí, você pode usar também, ó. Plataforma de três lotes. Só, deixa eu confirmar um negocinho aqui para vocês. Que eu acho que dá para fazer com ele. Não tenho certeza. É, não dá, não. Mas, você pode fazer uma combinação, por exemplo, de guindaste. Ou, por exemplo, assim, ó. Fica bem legal também. E, ele leva caçamba de três lotes. Uma dica. Na fase 10, vai vir um guindaste de três lotes. E, aí, o Azov está incluído nesses caminhões que eu vou poder usar. Vamos continuar a análise aqui. O Bor, galera. Eu achei ele bem interessante. Ele é um caminhão bem grande. Ele é forte. O problema dele é que ele não tem pneu de lama. Então, alguns terrenos, você vai penar com ele. E, ele vai acabar meio que saindo mal na lama. E, infelizmente, ele é meio beberrão também. Então, 300 litros acaba sendo pouco para ele. Esse é um problema desse caminhão. O Caterpillar 745, ele continua na lista. Ele é excelente para fazer missões de toras médias. E, digamos, resgate de veículos. Porque ele leva um tanque de combustível de 1.600 litros. Se sai muito bem esse caminhão aqui. Esse, infelizmente, não vai entrar, galera. Ele, sem a WD, ele é muito ruim esse caminhão. Ele é bem legal a estética. Mas, de desempenho, ele é bem ruimzinho, pessoal. Então, ele não está nessa lista. O Dan, ele entra na lista. Porque ele tem a suspensão ativa. E, ele é bem versátil nos implementos. Dá para você fazer, por exemplo, missões de toras longas. Ele se sai bem. Digamos, de resgate de veículo. Ele é bem interessante. E, o desempenho dele no fora de estrada é bem legal também. Ele tem que ter esses pneus de lama bem top para ele também. Então, ele entra assim na lista. Os Derry, pessoal. Aqui é um problema. Veio o Derry da fase 9. Esses dois, pessoal. Eles são bons. Porém, esse aqui, ele é sempre ativo. A WD e o bloqueio. Só que o problema, galera. É que é só de carreta. E esse eixo no meio mata o caminhão. Com toda a certeza, esse eixo do meio mata ele em muitas situações. Então, ele não está nessa lista. E esse aqui também, ele é legal de fazer missões de toras também. Ele veio com motor novo. Motor novo tem que ficar legal o desempenho dele. Esse aqui, ele vai entrar devido ao desempenho dele. Ele é bem legal. E você pode fazer missões de toras longas com ele também. Então, ele entra. Mas, dos três, pessoal. O melhor é o Derry Special 15C177. Esse caminhão me surpreendeu muito. Porque se você for usar os pneus de lama. Ele vai ficar incrível. Esses pneus vão assim, ó. O desempenho dele é bem interessante no fora de estrada. E ele é bem mais versátil. Você pode usar guindaste. Você pode usar toras longas. Implemento de água para fase 9. Plataforma. Você pode, por exemplo, usar plataforma com grua. Toras curtas. Pelo menos de manutenção. Módulo de vibração sísmica. Caçamba, ó. E quinta roda alta. E ele tem umas customizações bem interessantes. Por quê? Você pode colocar nele. Reparo de bagageiro. Ele leva 150 pontos de reparo. E 100 corrente de combustível. É o melhor Derry do jogo. Dos Derrys, esse aqui é o melhor. E ele tem a skin de bombeiro. Olha que da hora. Uma skin completinha aqui. Tem até pronto para mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha que legal essa skin dele. Muito top esse Derry. Esse Derry que eu gosto dele. E ele veio bugado o retrovisor, mas já corrigiram. Dos tratores aqui é uma coisa incrível. Esse trator amarelo. Ele é o melhor trator para você fazer as missões de agricultura. Porque a curva dele. Ela é, digamos, menor. Então você não gasta tanto espaço para fazer a curva com ele. E nas missões de agricultura. Ele se sai bem melhor que o outro. Então quando vocês forem fazer as missões de agricultura. Sem ser com mod. Ou algo assim. Usa esse quirovet K700. Que você vai gostar muito. Aqui o implemento dele de levar a agricultura. E ele tem o modo de reparo. Caso você queira usar ele para resgate. Esse aqui, pessoal. Eu achei ele bem mal feito. Esse aguindaste manipulador. Eu não gostei muito dele não. Mas se você quiser usar. Fica à vontade. Mas ele para missões de agricultura. Ele é o melhor. Esse aqui, galera. Ele é incrível. Esse trator. Por quê? Eu estava fazendo os testes. E para mim. Ele é o melhor veículo. Para lama. Para desatolar. Ajudar veículos. De tirar de terrenos. Ele ganha até dos X. 605H. E os 612. É 612H. E os 605R. Ele ganha no desempenho. Esses pneuzão aqui, galera. Ajuda demais. Só que o problema é quando você usa esses pneuzão. Ele fica ruim de curva. Ele não fica com uma curva muito interessante, não. E você pode usar até o modo de reparo de van. Que leva 600 pontos de reparo. 2 steps. E tanques de combustível. Ele para fazer missões de agricultura. Ele até que é legal também. Mas como eu falei. O outro se sai melhor devido a curva. O outro é melhor na curva. Mas esse aqui, galera. Para você atolar ele. Olha. Tem que se esforçar, viu. Para tombar também. Porque esse trator é difícil de tombar. Principalmente se você estiver usando os pneus duplos, né. O desempenho dele na lama que eu falei. É com os pneus duplos. Aí fica muito top mesmo. Muito top. Esse trator aqui é incrível. E a observação. Esses dois tratores. São basicamente os únicos veículos russos. Licenciados oficialmente nos NoRunner, tá. Que é a marca Kirovets. Dos Kolob, galera. O melhor para mim. É ainda o de cara chatada. Porque ele tem tudo ativo. O AWD e o bloqueio. E a suspensão ativa tem ele também. Mas no outro também tem. Mas desempenho eu acho esse aqui melhor. E esse aqui eu acho ele muito beberrão. Não gosto muito dele não. Vamos continuar aqui. O Navistar, ele é de DLC paga. Sem ser... Ele veio na pré-venda do SnowRunner. Ou você compra ele a parte. Só o caminhão. Ele é interessante. Ele é bem forte. Tá. Mas ele não tem bloqueio diferencial. E o outro problema é que ele é bem beberrão. Bebe muito esse caminhão. Mas se você quiser fazer um teste. É interessante de usar ele sim. Os Pacíficos, né? Os Pacíficos, eles têm um pouco de polêmica. Por quê? Cada um tem as vantagens e as desvantagens. Por exemplo, o Pacífico P16, ele é muito forte na lama. Mas não tem AWD. Então isso acaba, às vezes, matando ele em certas situações. Pacífico P16 com pedra sofre também. Mesmo sendo o meu caminhão favorito. Ele tem bastantes problemas em relação a pedra. E lugares que tem gelo. Aquelas pistas de gelo. Ele se sai muito ruim. Já o P12, ele tem AWD e bloqueio diferencial. Tem pneus de gelo. Mas, por outro lado, ele é meio frouxo. Tá. Mas o P12, eu acho bem legal usar ele como indas de toras médias. Que você pode levar duas toras médias até três de uma vez. Isso é bem legal dele. Tá. Então, e esse aqui, o P512. Ele tem só o bloqueio. Mas ele é muito forte, galera. Muito forte mesmo. E como é ajustável, então. Muito forte esse caminhão. Então, galera. Pra 2023, eu vou manter o trio dos Pacífico. Tá. Vale a pena, sim, os três. Cada um com as suas funções. Cada um tem seus limites. Beleza. Mas eu vou colocá-los em 2023. Porque são caminhões muito bons ainda. Esse nobre aqui, ele veio na fase de Winskonsi. Fase 3. Ele é muito bom também. Porque você pode fazer um esqueminha com ele. De, por exemplo, colocar uma caçamba, um guindaste. E uma plataforma de longa. Três lotes, mais um guindaste. Já sabe o que vocês podem fazer, né? Até um mini depósito móvel. Dá pra fazer com esse caminhão. O único problema dele, galera. Opa. É que ele é um beberrão demais. Esse caminhão bebe. Mas bebe muito. Tá. Bebe muito mesmo. Ele é bem beberrão. Mas ele de desempenho. Ele é muito bom pra fazer missões também. Agora os dois Tatras, né? Tatra da fase 5. Tatra Force. Outro caminhão incrível também. Você tem sistema de reparos. 300 pontos de reparo. Tanque de combustível. Você pode levar ele com o guindaste. Que é o único dele. Mais a plataforma da Tatra. Ou se você quiser, a plataforma de reboque pra levar veículos pequenos, né? Aqueles caminhõezinhos tipo Codiak, Mini Zicks, né? O famoso Mini Zicks. Então ele se sai bem. Pra missões ele é bem interessante. Então ele entra na lista. Tô falando pra vocês. Que a maioria dos pesados já tá na lista. Esse aqui é maravilhoso esse caminhão. O desempenho dele no off-road é incrível. Ele tem pouca customização de carroceria. Mas muito bom esse caminhão. Recomendo muito ele. Fez parte do ano 2 também. Agora esses dois aqui. Esses dois é interessante. Esse aqui e esse faz parte do pacote que vem o estradeiro. Você compra o pacote e vem esses três caminhões. Então bora lá. Esse eu recomendo muito porque ele tem AWD e bloqueio diferente. E reparo de bagageiro. E ele é de carreta. Ou reparos assim, né? Ou horas longas. Então ele é muito bom esse caminhão, galera. Então por exemplo, se quem tá começando assim com ele. Você sai bem, viu? Claro que em mapas muito difíceis. Por exemplo, Amur. Aí você já sabe que ele vai sofrer bastante. Mas se quiser tentar usar. Vai na fé. Ele vai sair bem em alguns lugares. Mas muitos, aí já não. Esse aqui, galera. Eu gosto dele. Ele tem AWD, mas não tem bloqueio. O que mata ele é esses pneus erguidos aí. Atrapalha bastante às vezes. Mas eu gosto dele porque você pode usar, por exemplo, uma grua junto com uma plataforma. Ou você pode usar, por exemplo, um guindaste de toras longas. Um guindaste de toras longas. Mais o dianteiro madeireiro. Dá pra você fazer umas combinações bem legais. Então eu vou incluir ele. Porque querendo ou não. Pra você ter ele, tem que ter que comprar o pacote. Então vai vir com esse aqui de qualquer jeito. Então esse aqui já está incluído. Ele é bem legal. Agora, esses quatro aqui. Esse aqui só ficou útil depois da península que veio a AWD. Ele é um caminhão muito bom. Mas uma dica que eu dou pra vocês, galera. É usar o pneu off-road que é trucado atrás. Os famosos pneus duplos. Atrás. Pneu de lama, ele fica um só. E a estabilidade dele fica ruim. Então ele pode tombar mais fácil. E eu não gosto de usar ele com a suspensão elevada. Que aí também ele tomba mais fácil. Então eu uso a suspensão de fábrica. Mas se você quiser usar pneu com a suspensão elevada. Você já usa, com certeza, os pneus off-road. Que eu acho que fica melhor nele. Que esses pneus assim, ó. Tá? Leva quatro slots. Mas não leva carreta, não leva nada. Mas ele é bem legal. Então ele está na lista. E esses dois, galera. Obviamente vai estar na lista. Não tem como não pôr esses caminhões, né, galera. ZIC-605R. Com toda certeza. Com toda certeza. Excelente pra fazer missões que envolvem carritas de quinta roda alta. Leva reparo de bagageiro. Esse sisteminha aqui de tanque combustível. Muito bom pra missões de carritas pesadas. E, obviamente, o Mastodon, né, pessoal. Ele é de DLC paga. Só vem ele. Mas vale muito a pena. Ele é um dos melhores caminhos do jogo. Se não for o melhor, né. Ele e o ZICs é a briga feia. Uma coisa interessante do Mastodon. Que você pode usar o jeito diferente. A grua, ó. Você pode usar a grua dele. Atrás, ó. Olha que legal. Aí você pode colocar uma outra. Um outro implemento atrás. Fica bem legal de usar ele assim. Mas ele tem muita coisa. Tem caçamba de três lotes. Ele tem quinta roda baixa e alta. Por exemplo, ó. Ele tem tanque de combustível. Vibração sísmica. Toras curtas. Móbulo de reparo. Grua. Olha que legal. Guindaste de carregamento. Mas aí ele já não leva a dianteira, né. Ele não leva, infelizmente. E é guindaste pesado. E ele leva também o tanque extintor. Que é aquele implemento de água. Pra fase nove exclusivo. Pra fase nove. Ele tá na lista com toda certeza. Nossa, é muito caminhão, hein, galera. Muito caminhão. Esse aqui, galera. Eu nem comprei ele. O pessoal falou que ele é bom. Mas é... Ele tá... Se você quiser incluir, até pode ser. Eu nunca testei ele, então, infelizmente, eu não vou pôr ele na lista, tá. Mas quem comprou falou que ele é bom. Tá. Mas o que mata ele é esse eixo do meio que levanta também. Mas ele tá de observação. Eu não comprei ele. Mas todos esses são excelentes. Tá, pessoal? Como eu falei até agora. Agora, categoria de off-road. Off-road tem pouco, tá. Poucos caminhões que vão estar nessa lista. Então, bora lá. O ANK e o ANK MK38 Civil. Dois caminhões muito bons. Eles têm um desempenho bem interessante no fora de estrada. São bem rápidos também. Porém, bebe demais. Bebe muito. Um caminhão extremamente alcoólatra. Muito beberrão mesmo. E o combustível dele é pequeno também. Vão entrar na lista de 2023? Os dois entram assim. Tá. São muito bons até hoje. Esse não vai entrar. Pode esquecer. Não é bom esse caminhão. Veio na DLC de corrida, mas... Nada de muito interessante. Se ele tivesse um guincho autônomo... Aí faria até sentido colocar ele. Mas ele não está na lista. Os dois Azov de Off-Road Star. Esse aqui é muito bom. Só que o tanque de combustível dele... É pequeno. E ele bebe bastante. E ele tem um sistema engraçado. Pra quem não sabe... Ele não sofre dano na frente. Porque ele é blindado. Não sei se isso é bug. Mas você pode socar ele na parede, ó. Quer ver? Vamos ver se corrigiram. Talvez até corrigiram. Eu tô falando besteira, ó. Ó. Viu? Ele não sofre dano. Me falaram isso na live e é verdade mesmo. Como ele tem a cabine blindada... Que ele é um veículo militar blindado... Ele não sofre dano, ó. Ó. Viu? A doideira. Claro que se você vier de trás... Aí ele sofre dano, ó. Aí, ó. Até estourou o pneu, ó. Mas, ó. De frente, nada. Doideira, né, galera? Vamos continuar aqui nossa lista, então. O Azov vai entrar ainda na lista. Ele é muito bom até hoje. Tem tudo ativo. AWD, bloqueio também. Porém, ele é lento. Tá? Mas ele é muito econômico. Então, isso dá uma balanceada nele. Então, ele continua na lista de 2023. Esse não está na lista. Também não. Esse aqui, ele vai entrar na lista porque eu achei interessante o desempenho dele. O desempenho dele, perdão. Recomendo usar pneu duplo, assim. Porque ele é fácil de tombar. Então, toma cuidado aí. O P-Star. Pra comecinho de jogo, ele é interessante de se usar. Bem legal usar ele. O Bandit. O Bandit, ele vai entrar na lista também. Porém, galera, ele tomba bastante. Então, toma cuidado. E ele é meio beberrãozinho. Ele é um pouco... Bebe bastante. Mas ele tem um módulo de... De reparo aqui no teto, que já dá pra... Uma ajuda nele. Beleza? Mas o melhor pra se usar é pneu do Taiga. Nem se atreva a usar esses pneus assim, que aí pode esquecer. Vai tombar mesmo. Tá? Então, ele vai entrar na lista sim. Tá acabando. De oferro não tem tanto. O Royal, galera, não vou pôr ele. Tá? Não vou pôr ele dessa vez. Ele tem a WD, mas não tem bloqueio. É um caminhão... Tomba fácil, dependendo da suspensão que você estiver usando. Fora os pneus. Colocar um pneu maior aí, que ele tomba fácil. Tá? Esse aqui ele é interessante também, legalzinho. Tem um desempenho bacana. Mas eu não vou pôr ele na lista. Esse eu já vou colocar. Tá? Ele é bem legal. Ele... Você pode usar a grua junto com a plataforma. Se você quiser. Plataforma única, por sinal. É a única dele. Ok. E ele tem esse bagageiro pra ajudar. E é tudo ativo. O AWD e o bloqueio diferencial. Tem pneu exclusivo. Caso vocês queiram usar. Não tem um desempenho muito interessante, mas tá aí. E tem pneu... O pneu não tem pneu... Ele tem esses pneus de lama padrão no jogo. Mas é um caminhão muito bom. Esse Tatra, galera, eu não vou pôr ele na lista. Não vou pôr. O Tatra... O Phoenix, eu vou colocar. Ele é bem interessante. Tem um desempenho interessante no off-road. Tem essa grua de guindaste do Tatra, né? E tem essa cisterna que é a única dos Tatras. E a caçamba também. Se você colocar um pneu, então, de lama... Ixi, aí o bicho fica bruto, hein? Fica bem da hora. Com o câmbio ajustável... Perfeito. Vai entrar na lista sim. Os dois Taigas... Não preciso nem comentar. Mantém na lista 2023, galera. Os dois têm AWD sempre ativo. O problema desse aqui é você liberar ele. Ele é bem demorado. E você só libera na fase 6. Quase finalizando a fase, você consegue esse Taiga. E esse aqui você já consegue basicamente no começo do jogo. Tem até vídeo no canal explicando. Mantém esses dois. E uma diferença interessante, galera... É que esse Taiga aqui, ó... Ele só leva grua com carreta, por exemplo. Acho que nem isso... Não, não. Isso sim, peraí. Por exemplo. É... É... Com quinta roda abaixo, ó. Mas ele não leva com plataforma. Já esse Taiga aqui, ó... Ele leva... Deixa eu comprar ele aqui. É que eu tô no mapa servidor de teste, tá? Por isso que eu tô com esse dinheiro infinito aí, basicamente. Esse aqui ele já leva, ó. Olha que interessante. Aí, ó, viu? Ele leva com a caçamba. Já o outro Taiga não leva. Então, os dois Taigas estão na lista de 2023. Esse caminhão e esse eu não vou pôr na lista, pessoal. É... Eu achei esse aqui meio fraco. Não gostei muito dele. Não gostei muito. Ele tem esses negócios de reparo e tal. Até pra ajudar outros veículos deve ser legal de usar ele, talvez. Esse aqui. Mas eu não gostei muito dele. Tá? Se você quiser até usar um pneu de Taiga nele, de lama. Acho que ele fica até interessante de usar. Mas são bem leves. Estomba à toa. Esse aqui eu não gosto muito dele, pessoal. Esse aqui acho que é o único caminhão do jogo que tem guincho meio autônomo. Mas é muito ruim esse guincho. Não destomba quase nada ele, dependendo da situação. Então, esses dois não estão incluídos. Os três Voron... Eu vou colocar... Os três são muito bons. Porém, esse aqui é tudo trocável. E ele é meio lentão. Meio frouxo, digamos assim. Mas esses dois são incríveis. Principalmente o Voron AE. Tá? O Voron AE e o Voron D. Mas os três eu vou manter. Tá? São bem interessantes de terem até hoje. Vocês vão gostar dele. O Zix não vou colocar ele na lista. Não está na lista de novo. O Zix 566A vai estar na lista. Veio na fase 9, junto com o Daryl especial. Ele é basicamente um Crocodile. Tem até implementos de Crocodile. Muito legal o desempenho dele. Tem umas combinações interessantes. Tá? Então, para fazer resgate em alguns lugares que é meio apertado assim. Ele se sai bem como caminhão. E você pode colocar até pneu duplo assim, né? Caso você sentir que ele está tão bom na toa. Ou os próprios pneus do Taiga. O famoso pneu do Taiga. Beleza? O Crocodile, galera. Como eu posso explicar? Eu não tenho essa DLC comprada. Mas todos que comprou gostou dele. Porque ele é tudo sempre ativo. Esse aqui, ele já não tem. Já não é tudo sempre ativo. O bloqueio é trocável. Mas quem comprou ele, gostou. Mas eu não cheguei a testar muito ele. Mas o pouco que eu testei, é bem interessante. Ele tem os pneus também do Taiga. Fica bem forte também. Tá? Opa. Então, eu não tenho ele, mas... Tentei a modo de reparo. Caso vocês queiram usar, te ajuda também. Então, todos que comprou gostou. Vou pôr ele na lista em consideração a vocês que falaram pra mim. Fizeram uma boa análise dele. Tá? Então, ele entra na lista sim. Lembrando que o Crocodile é de DLC paga sem ser de fase. Tá? Ele não tá incluído em nenhuma fase. De batedor, chegando na última categoria dos batedores. Vamos lá. Batedor agora ficou meio polêmico, né? Vamos continuar, então. Forge 750 mantém na lista de 2023. Muito boa até hoje. Recomendo muito esse batedor. Libera na Península. Esse aqui, galera... Esse aqui, ele é sempre ativo. Ele é legal fazer algumas missões que envolvem a empilhadeira. Tá? Mas pra desempenho, assim, ele é bem fraquinho. Tá? Então, de exploração, não vou pôr o Caterpillar, não. Beleza? Beleza? Mas, assim, você vai acabar liberando ele. Por quê? Porque ele faz parte da DLC do Bandit lá, que é o Yukon, né? Então, ele vai vir junto. Mas eu não recomendo muito ele, não. Ele é meio... Não tem nem módulo de reparo, não tem nem módulo de reparo, de nada, de combustível. Não vai estar na lista, não. Então, a CK não vou pôr. O Dom também não vou pôr. A Ford, já falei dela. Esse aqui veio na fase de corrida lá do Azov. Não está na lista de 2023. Muito leve. Fraquinho também. Não gostei dele. A tola muito fácil. Não curti, não. Hammer não está incluída. Esse já está. Ele é muito bom, esse batedor. Tudo sempre ativo. E ele, com o implemento de radar, se sai muito bem. Incrível esse loadster. Não está incluído. Não está incluído. Esse aqui, ele faz parte do primeiro ano. Muito legal de usar ele para exploração. Está na lista, sim. Se você tiver o ano 1, ele vale a pena. A Kombi, pessoal, falou que é muito boa. Eu, particularmente, não gosto muito dela. Não curto muito. Eu acho ela bem... Não sei, eu não gosto muito dela. Então, eu não vou colocar nada em 2023, não. Não curto muito ela, não. Mas, uma observação. Ela não faz parte da LC. Então, eu vou incluir ela nessa lista, sim. Porque ela faz parte do jogo base. Então, caso vocês queiram explorar, Usa ela, então. Tá? Se você tiver só o jogo base, Faz parte... Então, eu vou colocar ela em dedicação. Para poder usar ela. O Resvane. O Resvane foi um veículo que eu comprei. Ele é de DLC paga. Ele faz parte do... Quer dizer, perdão. Ele não faz parte de nenhuma fase. Só o caminhão em si. Mas, eu gostei dele. Por quê? Ele tem muito implemento, galera. Quer ver? Eu tô até com ele meu aqui. Deixa eu ver se o meu tá aqui. Era pra ele tá aqui. Mas, acho que ele não tá, não. Não tá. É, não tá. Tem que comprar ele aqui. Pra mostrar pra vocês melhor. Ó. Por que que ele é interessante? Ele tem muito implementos de reparo. Olha. Cheio. Dá pra você entupir o carro. Olha. Muito top mesmo. O problema dele é que ele não leva nenhum implemento de batedor, tá? E ele tem pneu de lama também. Caso vocês queiram usar... Ter um melhor desempenho. Mas, aí, eu uso o pneu original dele por causa da estética mesmo. Mas, se você quiser melhor, assim, o desempenho máximo, usa o pneu de lama. Ok? Não está incluído. O TUS 420 Tatarim, ele é excelente. Continua na Lise 2023, principalmente pra exploração em mapas russos. Muito bom. O problema dele é que ele não tem snorkel, né? Como todo mundo já sabe. Mas, você ganha dois gratuitos lá em Taimir. Tem até vídeo no canal também falando como que você libera ele. O único problema do Tatarim também, assim, um dos, né? É que a suspensão dele é bem frágil. Então, ela quebra à toa. Toma cuidado com usando o Tatarim em pedra, galera. Em pedra. É crítica, é hit kill. Esse batedor aqui, galera, ele é muito bom. Porém, não usa esse tipo de pneu nele. Esse pneu fino. Ele vai tombar muito fácil. Uma dica aí. Usa esse pneu aqui. Tá bom? Esse aqui vai sair bem melhor nele. Vai continuar na lista de 2023. Aqui. Acho que a Valera é a Pacha. Eu não tenho ela comprada, mas eu testei dos amigos meus. Que mostraram o Vini, o Rafa. Até obrigado aí por poder deixar eu testar. Ela é muito boa para a exploração. Ela é meia lenta, mas ela é constante. Tá? Tem esses implementos de ajuda aqui, ó. Ela é meia beberrona também. Mas o legal dela é que ela tem os pneus de lama e continua o pneu dela, a roda dela. Não muda a estética. É pneu exclusivo dela. Então, ela vai estar na lista dos 2023. Lembrando que ela é de DLC paga e não faz parte de nenhuma temporada. Você compra ela à parte. Está na lista, sim. Os dois jips, galera. O pessoal gostou bastante. Principalmente esse jip aqui. Beleza? Quem comprou gostou muito dele. Só elogio para ele. Eu não comprei ele ainda, não. Mas vou, pretendo comprar. Então, se você quiser comprar ele, é um bom batedor. Tá? Tem suas limitações em certos mapas. Como todo mundo sabe. Amur, né? Amur é um mapa para poucos veículos. Mas eu vou pôr ele na lista, sim. Os jips. Tá? Bem interessante aí. Faz parte dele ser paga. Lembrando, nenhuma temporada você vai liberar ele. Tá? Você pode ter todos os anos, mas você não vai ter ele. Tem que comprar ele à parte. As Land Rover, eu não vou pôr na lista, pessoal. Pelo que eu testei. Eu não comprei essa DLC, mas pelo que eu testei, não gostei muito. E quem comprou ela, acharam ela bem frouxa. Tá? Não gostaram muito das Land Rover, não. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso, pessoal. Nossa, vai ficar um vídeo bem longo, hein? Vai ficar um vídeo de 38 minutos. Basicamente. Mas queria fazer uma análise bem caprichosa aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, galera. Pra ajudar a gente a chegar nos 2 mil inscritos também. E obrigado a todo mundo que assistiu. Se você quiser ver outros vídeos, coloca a sugestão aí nos comentários. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima e falou!